Vambora, 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 vambora. Caramba, eu não percebi, mas eu tava bem, bem, bem longe de casa. Ainda falta um trecho bom pra eu chegar, mas... Agora eu acho que eu já tô mais perto, deixa eu ver. Eu vim, eu vim por essa praiazinha, eu atravessei ali. Eu acho que é por cá. Ah, caramba. A minha memória não tá, não tá assim tão, tão boa ainda, né? Afinal, eu sou um filhote. Vamos lá, mas eu acho que eu, eu acho que eu fui por aqui. De qualquer forma, eu tenho que ir pra aquele lado dali. Então, mesmo se eu for por aqui, por terra, eu acho que por terra eu até adianto mais do que se eu fosse atravessar aquele lugar ali do nada, né? Eu acho que é isso mesmo. Acho que foi por aqui que eu vim. Ah, vamos lá. Agora eu acho que eu já tô bem perto. Deixa eu ver. Nessa praia ou na outra? Ah, caramba. Ah, sei. Fui lá, ó. Fui lá, ó. Porque eu tava naquela montanha de terra. É, foi isso mesmo. É pra cá que eu tenho que ir. Vamos lá. Bora, vambora, vambora. Essa neblina não dá pra... Eita. Fica atrapalhando um pouco a visão, mas... Mas agora eu já, já... Já estou bem perto. Daqui a pouco eu consigo... Vou conseguir ver minha mamãe. E aí... E aí vou cuidar dela. É. A não ser que ela tenha saído, né? Porque ela falou que se ela conseguisse levantar, ela sairia... Ela só ia descansar um pouquinho, tirar um sono. E depois ela sairia dali da praia e procuraria outro lugar pra ela descansar. É. É. Não, mas... Mas eu acho que foi a neblina. A neblina que deve ter atrapalhado de eu ver ela. Logo, logo eu vou ver minha mamãe. E ela vai estar bem. E aí a gente vai... Vai ficar junto. É. Eu acho que é isso. Vamos lá. A montanha que eu estava foi ali. A minha mamãe tinha que estar em algum lugar por aqui. É. Vamos lá. Caramba. Como eu queria ser um pouco mais rápido. Vai, vai. Difícil de ser filhote é esse. Vambora a gente demora tanto pra alcançar distâncias. Mas é ruim ser pequeno. Eu imagino pras criaturas que são menores do que eu. E deve ser muito pior ainda a locomoção. Mas aí, eu já estou chegando bem próximo aqui do... Da terra novamente. E a... Já vou poder voltar a correr. E aí... Eu acho que era... Era por aqui que minha mamãe deveria estar. Será que... Ô, senhor. Senhor... Senhor Pescoçudo. Você... Você não viu minha mamãe não? Não, ela estava... Ela estava aqui deitada. Eu... Eu deixei ela aqui enquanto eu fui dar um recado ali. Você não viu ela não? Ô, meu jovem. Eu... Eu não vi não. Eu estava rodando por aqui. Mas... Eu saí. E... Voltei... Tem pouco tempo. Não... Não vi sua mãe não. Sinto muito. Sinto muito te dizer. Ah, caramba. Será que... É... Mas ela deve ter tirado um sono. E... E... Se sentiu melhor. E aí, deve ter... Deve ter saído daqui. Eu... Eu... Eu vou indo ali, senhor... Senhor Sauropod. Obrigado pela informação. É... Se bem que ele não me deu muita informação. Ele só disse que ele não viu. Mas já é alguma coisa. Eu... Eu não... Não devo acreditar no que... No que aquele humano... Não aquele humano que estava dentro daquele... Daquele robô disse. Eu não devo acreditar que minha mamãe... Realmente morreu. Ela deve estar por aí. Ela só deve ter saído daqui. Porque deve ter se sentido melhor. E deve estar me procurando em algum lugar. Ela mandou eu ir para aquela montanha naquela hora. Eu vou subir... Vou subir lá para o lado da... Da montanha. E ver se ela está... Ali por perto. E se não estiver. Eu vou procurar por outros lugares. Até encontrar minha mamãe. Ela deve estar em algum lugar. Ela não iria... Não iria sumir assim. Do nada. Não, não. Não é possível. Eu vou encontrar a mamãe. Vou te encontrar a mamãe. Pode ter certeza. Eu vou... Vou procurar. E não deixarei pedra... Pedra sob pedra. Até que eu te encontre. Bora, vambora, vambora. Eu tenho que subir por aqui. Vamos lá. Ai, ai. Com as pedrinhas dessa aqui é ruim de... Pra gente passar. Anda. Ai, ai. Consegui. Eu estou procurar. Nem sinal da minha mamãe. Eu já andei tanto. Mas eu vou continuar procurando. Ela deve estar em algum lugar por aí. Eu vou procurar. Até que eu... Que eu a encontre. Pode ter certeza mamãe. Eu não vou te deixar sozinha. Vamos lá. Ah, eu tenho que dar algum jeito de achar a minha mãe. Eu tô subindo essa montanha, mas até agora eu não achei nem sinal dela. Tenho que ver se eu encontro alguma criatura que possa me dar alguma informação concreta de pra onde a minha mãe pode ter ido. Eu não sei, a gente andava por aí, não tinha assim um local assim fixo pra viver. Então, é difícil eu simplesmente sair andando e encontrar ela. Mas eu tenho que achar algum outro Kaiju. É isso, o seu Gojirã acabou sendo morto por aquele humano naquele Mecha. E, enfim, agora eu tenho que tentar encontrar algum outro Kaiju. Eu não sei, alguma coisa me diz que aqui pra cima dessa montanha eu vou encontrar algum Kaiju. Então, eu tô subindo aqui pra ver se eu encontro algum Kaiju. Quem sabe seja até minha própria mãe, né? Mas, se eu encontrar algum outro Kaiju, pode ser que ele consiga rastrear minha mãe. Eu não sei. Então, eu vou continuar subindo aqui até chegar no topo e ver o que eu consigo encontrar. Eu escutei alguma coisa pra esse lado. Eita, olha só. O que foi aquilo? Olha lá. Tem um bicho ali. Ele é bem grande, deve ser um Kaiju. Deve ser esse bicho que eu tava sentindo. Mas, eita, ele tá sendo atacado. O que é isso? Ai, 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 ai. Toma. Ai, ai, ai. Nossa. Ai, 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 ai. Caramba, o que é isso? O que é isso? Nossa. O bicho me deu só uma. Eita. Ai, eu tenho que ajudar essa criatura. Vamos lá. Vamos lá. Anda. Toma. Ai, 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 ai. Eita, agora apareceu um grandão. Nossa, eu pensei que aquele outro... Ai, toma. 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 Toma, bicho feio. Toma. Vamos. Anda. E... Toma. Anda. Vai. Nossa. Nossa. Ai, ai. Isso. Isso. Consegui derrotar um. Então, ai. Ali tem outro. Ai, caramba. Nossa. Ai, vai, 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 vai. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, criatura. Depois que a gente derrotar essa... Ai, esses bichos, a gente conversa. Vamos. Toma. Toma. Pronto. Eita, explodiu. Ele ainda está sendo atacado. Nossa, tem um monte atacando ele. E ele parece que é bem forte. Ele causa umas coisas no terreno. Vamos. Vamos. Toma. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que ajudar ele. Toma. A hora de dar algum ataque especial. Toma. Prontinho, prontinho. Não sou tão poderoso quanto minha mamãe era, mas... Enfim. Eu... Consegui fazer alguma coisa, não é? Olá. Olá, senhor. Eu não consigo ver você direito, porque está muito escuro aí. Deixa eu sair mais para cá, para você sair de dentro desses matos também. Bora. Ai, caramba. De onde saíram essas criaturas que estavam atacando você? Obrigado pela ajuda, pequeno Doug. Você me ajudou bastante. Essas criaturas só apareceram aqui no meu território e, bem, estavam causando a maior bagunça. Eles acham que porque eu sou um caju herbívoro que eu deixaria passar assim, que eu deixaria esses bichos para badernarem aqui no meu território. Eles são algum tipo de coisa maligna. São uma manifestação de vontades ruins. Enfim. Há diversos tipos de criaturas dessas por aí. É... Mas... Me diga. O que que... O que que traz um pequeno titanus Doug aqui no meu território? Eu ouvi uns rumores sobre a sua... A sua mãe. Enfim. Meus... Meus sentimentos. Eu... Eu sinto muito. Deve ter sido uma perda muito pesada para você. Não, não fale assim. Eu... Eu... Eu acredito que minha mamãe ainda está viva. Eu não acredito que... Que ela realmente morreu. Foi um... Um humano que atacou ela com... Com aquele... Aquele... É... É... Como é que se chama aquilo? Sei lá. É um tipo de exoesqueleto. Eu não sei. Uma armadura. É... Foi um humano pilotando um mecha. Que atacou a minha mamãe. E deixou ela muito ferida. E eu fui... Fui tentar... Ajudar. Fazer uma coisa que ela me pediu, né? Avisar o Sr. Bojirã. E... Enfim. Quando eu voltei, eu não encontrei mais o corpo dela. Mas... Eu acho que ela não morreu verdadeiramente. A minha mamãe deve estar... Deve estar por aí. Ela deve ter ido para outro lugar para descansar. É isso. Eu não acredito que minha mamãe... Minha mamãe morreu. Eu vou... Eu estou procurando por ela. Você não consegue... É... É... Rastrear ela. Eu... Eu senti uma energia aqui em cima. E... E bem... Por isso que eu vim para cá. Depois eu ouvi um... Um rugido. E... Me aproximei. E encontrei você sendo atacado por aquelas criaturas. Mas... Eu... Eu estava vindo para cá antes com outro propósito. Eu estou procurando a minha mãe. Você não... Não consegue rastrear ela para mim. Ela... Ela conseguia sentir outros... Outros... Outros Kaijus. Essa é uma habilidade comum dos... Dos... Dos Kaijus adultos. Eu não consigo bem... Rastrear muito bem assim qualquer criatura. Eu só consegui sentir você porque eu já estava... Bem próximo daqui. Meus poderes ainda não estão... Totalmente... É... É... Amadurecidos, não é? Ah, pequeno Doug. Sinto muito te dizer, mas... Eu não posso fazer nada por você. Eu não... Não possuo essa... Essa habilidade de rastrear outros... Outros Kaijus. São algumas criaturas que... Que possuem... Essa habilidade. A sua mãe era uma delas. Bem... Agora... Eu não sei. Você pode ser que já tenha nessa habilidade. Já que você disse que... É... Sentiu a minha presença. Mas... Como você ainda é jovem, você ainda não... Não desenvolveu bem. Enfim... Não posso fazer nada por você. Apenas posso lhe dar abrigo. Se você quiser passar um tempo por aqui até que você... Cresça um pouco mais... Você pode ficar à vontade. Você não me parece ser um... Um cara mau. Bem, obrigado pela... Pela proposta, amigo. É... Eu nem sei... Que Kaiju você é. Mas eu... Infelizmente não posso ficar aqui. Eu estou procurando minha mãe. Ela ainda está ferida. E... Eu não posso ficar aqui... De bobeira... Enquanto ela está... Está ferida por aí. Eu vou... Vou continuar... Procurando por ela. É... Obrigado por me oferecer... Abrigo... Mas... Agora eu tenho que ir. Bem... Eu sei... Eu sei que é duro... Eu sei que é duro... Mas... Olha... Você tem que tomar muito cuidado. Do mesmo jeito que há humanos por aí... Também... Há outros Kaijus que... Não são... Muito benevolentes. Se você... Uma dessa... Sentir a energia de alguém... E se aproximar... Você pode acabar se dando muito mal. Muito mal mesmo. Então... Por isso que eu estou lhe oferecendo abrigo. Mas... Se você não quer... Bem... Meu nome é Iguanote. Eu sou um... Um Kaiju. Eu evoluí de um... De um dinossauro. Por isso que eu sou... Um pouco diferente. Eu sou tão... Tão conhecido quanto outros... Outros Kaijus por aí. E... Bem... Também sou um Kaiju herbívoro. Que evita... Combates... A... Ao máximo, né? Mas... Às vezes... A gente... Não consegue evitar. Enfim... A minha... A minha... O meu território está aberto pra você. Se você quiser... Passar um tempo aqui... Pode ficar à vontade. Tá bom. Tá bom. Mas... Infelizmente... Hoje... É... Não poderia aceitar a sua proposta. Obrigado. Mas... Já vou indo. Vou continuar procurando pra ver se encontro minha... Minha mamãe por aí. É... Até... Até um outro dia, senhor... Senhor Iguanote. Eu vou... Já vou. Tchau. Vamos lá. Eu não posso ficar parado... Enquanto minha mãe está por aí. Tenho que procurá-la. Encontrar. Eu tenho certeza que ela está viva. Eu não... Não posso acreditar que ela... Que ela morreu assim. Eu... Eu vou encontrar você, mamãe. Pode ter certeza que eu vou te encontrar. Eu... 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 Eu...